Oi, gente! Deixa eu falar uma coisa pra vocês e eu vou ser bem breve no que eu vou falar. O Instagram da Gabriela foi hackeado, eu acabei de postar aqui pra vocês, mas no mês passado, entre os dias 23 e 25, o Instagram que estaria hackeado, na verdade, seria o meu. Entraram em contato com uma pessoa pra tentar hackear as minhas redes, o meu Instagram, o meu WhatsApp, qualquer coisa, em busca de provas contra mim, em busca de alguma coisa que pudesse se voltar contra mim. E eles não conseguiram. Agora eles foram atrás do Instagram da Gabriela pra ver se conseguia alguma coisa por lá também. Podem ficar sabendo que eu já sei de tudo. Podem ficar sabendo também que eu já fiz a ata notorial pra confirmar a veracidade dos fatos. E o buraco é muito mais embaixo. A coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Não é só um golpe de pix comum que a gente vê em tantos Instagrams aí que estão fazendo o da Gabriela. Não é. Eles, infelizmente, conseguiram entrar no Instagram da Gabi. Mas a gente já tá muito mais à frente no que a gente tá pensando. E fiquem sabendo que eu já sei. E daqui a pouco, muitos de vocês vão saber também. E, inclusive, só pra terem certeza que eu sei realmente que eu tô falando a verdade aqui, eu sei que foi oferecido 100 mil reais pra entrarem no meu Instagram pra ter acesso às minhas conversas e depois apagarem a minha conta. Eu sei. E, em breve, eu vou vazar isso daqui. Sabe por quê? Porque eu não preciso que terceiros, que quartos entrem e falem alguma coisa por mim ou que façam alguma coisa por mim. Eu não tenho medo, não. Eu aqui vou chegar e vou falar. Uau.